Me entreguei demais, te fiz um sonho lindo Sem saber como seria, te esperei a cada dia Encontrei você, me fiz meu paraíso Transformei a minha vida pra sempre Não preciso mais dizer o que espero de você Eu quero muito mais, só teu amor me faz ficar vivo, baby Eu não vou te esquecer jamais, beijar o seu corpo nu Ver o teu norte, isso é tão lindo, baby Eu não vou te esquecer jamais Eu não quero estar Não sei ficar sozinho Sem você, não me acostumo Sem você, perdi tudo Vem pra mim de vez, me faz ficar em paz Quero olhar nos olhos teus, dizer que é pra sempre, pra sempre Eu quero muito mais, só teu amor me faz ficar vivo, baby Eu não vou te esquecer jamais, beijar o seu corpo nu Ser o teu norte, isso é tão lindo, baby Eu não vou te esquecer jamais, não vou me permitir Quanto tempo sem você, não sei porquê fugiu de mim Tentando me esquecer Entenda que eu não posso mais E assim ter alguém pra mim, esperei o melhor momento Pra te fazer sentir Eu quero muito mais, só teu amor me faz ficar vivo, baby Eu não vou te esquecer jamais, beijar o seu corpo nu Ser o teu norte, isso é tão lindo, baby Eu não vou te esquecer jamais, não vou te esquecer jamais Eu quero muito mais, só teu amor me faz ficar vivo, baby Eu não vou te esquecer jamais, deixar o seu corpo nu Ser o teu norte, isso é tão lindo, baby Eu não vou te esquecer jamais, não vou te esquecer jamais Eu não vou te esquecer jamais, amanhã